Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à décima sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taquecha Oxizaco. Presente. Doze vereadores presentes, senhor presidente. Convido o vereador Adelso para ler uma passagem da Bíblia. 현재 em não é muita coisa. E de novo hoje. Vou abrir umbastê passante. Todo aquele que são movidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão, para cair de novo no temor, recebestes, pelo contrário, um espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Em votação, a ata da nona sessão ordinária de 2020, os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloquem em votação a ata da sétima sessão extraordinária de 2020, os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloquem em votação a ata da oitava sessão extraordinária de 2020, os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. a ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 54 de 2020, em resposta ao requerimento 39 de 2020, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é elevada a preço e consideração. Atenciosamente, Bianca Espinosa Marum, procuradora jurídica municipal. Ofício 55 de 2020, em resposta ao requerimento número 14 de 2020, da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta dos questionamentos. Valemos-nos do ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honra e dignificam esta igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, prefeito municipal. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Serra Negra. Apresados senhores vereadores, em sessão deste Poder Legislativo, realizado na data de hoje, foi aprovada por unanimidade a moção número 11 de 2020 de minha autoria, cuja cópia segue anexa, propondo moção de apelo ao ser respeitosamente encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, aos excelentíssimos ministros, senhor Paulo Guedes, senhor Marcos Pontes, senhor Tarciso Gomes Freitas, senhor Rogério Marinho, senhor Onyx Lorenzoni, senhor Bento Albuquerque e senhor Ricardo de Aquino Salle, para que adotem medidas necessárias para que não serem aumentados ou majorados os impostos federais durante a grave pandemia causada pelo coronavírus. fez que a população não aguenta mais sobrecarga e impostos, ainda mais a atual crise financeira, onde muitos brasileiros perderam seus empregos. Atenciosamente, Wagner da Silva Del Bueno, presidente da Câmara Municipal. Abaixo assinado, nós, servidores e pensionistas do município de Piedade, tendo conhecimento pela imprensa municipal, do resultado do julgamento da ADIM, que teria declarado a inconstitucionalidade do pagamento dos tíquetes de alimentação aos pensionistas e inativos, vimos como presente requerer a dessa Igreja Câmara Municipal a interposição do recurso cabível, face ao cordão proferido ainda não publicado, com base nos argumentos abaixos elencados. Primeiramente, agradecemos aos nobres sedis dessa Igreja Casa Legislativa pela coragem em rejeitar o projeto de lei nº 37 de 2018, de autoria do Executivo, que visava retirar o auxílio alimentação aos servidores inativos. Temos, assim, plena convicção de que a referida Casa nos ajudará nessa empreitada em busca da não retirada dos tíquetes, que muito contribui para a aquisição de alimentos e também medicamentos. Haja vista que muitos dos inativos são aposentados por invalidez. Os ofícios ficarão na Secretaria, a disposição e o convite, a disposição dos senhores vereadores. Abaixo do senado dos pensionistas do município, será encaminhada a procurador de jurídica para a prestação jurídica para depois, posterior deliberação. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento nº 50 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento da jovem Tamires Aparecida Claudino de Camargo. Sr. Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da jovem Tamires Aparecida Claudino de Camargo, pessoa muito querida e de família tradicional do município. Fato ocorrido no dia 4 de setembro de 2020, requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 8 de julho de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. O requerimento é ser encaminhado à família enlutada. Requerimento nº 51 de 2020. Questiona-se a Estrada Municipal PDD 060, está apta a receber denominação. Sr. Presidente, requeiro à mesa ouvir degrejo plenário e atendidas as demais exposições regimentais. Se oficia, Sr. Prefeito, o seguinte questionamento. A Estrada Municipal PDD 060, que liga a rodovia José de Carvalho ao bairro Sarapuí dos Luzes, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei contuito de denominar a referida via. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 9 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lentes. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem que discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis ou permaneçam sentados, que forem em conta e que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 52 de 2020. Solicito informações sobre a quantidade de pessoas diagnosticadas com fibromialgia no município de Piedade. Senhor Presidente, requeiro a mesa ouvir de igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais. Se oficio, senhor prefeito, os seguintes questionamentos referentes aos pacientes diagnosticados com fibromialgia. 1. Quantas pessoas foram diagnosticadas no município com fibromialgia? 2. O Poder Executivo fornece algum tratamento para os portadores da enfermidade? 3. O Poder Executivo tem alguma ferramenta de conscientização e divulgação de informação acerca da doença? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação de recursos e na observância do orçamento. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de julho de 2020. Marli Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Adelso Vieira de Jesus e Alex Pinheiro da Silva. Em discussão, o requerimento. Obrigado. 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 Sr. Presidente, mesa constituída, nobres pares, vereadores, funcionários desta Casa, população que está acompanhando este site da Câmara, muito boa tarde. Obrigado. Obrigado. Eu venho a esta tribuna aqui, nesta sessão, pedir o apoio de todos os vereadores que tenham um olhar e o apoio por essas pessoas que sofrem de fibromialgia. É uma doença nova, mas que traz bastante desconforto para as pessoas que têm esta conformidade. Então, fica aqui o meu pedido para que os demais vereadores apoiem este requerimento e que o Sr. Prefeito também dê uma resposta favorável para que nós possamos ajudar as pessoas com estes problemas. Meu muito obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento. Excelentíssimo presidente, mesa constituída, colegas vereadores, populações da Câmara, população que nos acompanha pelo site aqui da nossa Câmara, nós venho aqui pedir mais uma vez o apoio de todos os seis vereadores, diante de tantas pessoas que têm nos procurado, e aí nós tomamos a iniciativa, eu, o vereador Adelcio, o vereador Maurinho, o Alex, em ouvir um grupo de pessoas existentes aqui em piedade, que sofre também com o diagnóstico de fibromialgia. E nós sabemos que essa doença, ela não é conhecida, e muitas vezes o diagnóstico dela, as pessoas também sofrem muitas dores no corpo, e muitas vezes não chegam ao diagnóstico, que ela realmente necessita. Então, a gente gostaria de saber aqui se a Secretaria da Saúde se empenhasse e realmente desse um retorno para nós, quantas pessoas sofrem dessa enfermidade aqui no nosso município. Então, a gente pede aí, né, esse requerimento nós fizemos, no sentido de nós descobrir quantas pessoas sofrem isso, e levar avante também para dar todo esse apoio dessas pessoas que sofrem essa enfermidade fibromialgia, né. Então, fica aí o meu apelo também, né, para que quem for nossos prefeitos vejam com amor, com carinho, que tenham sensibilidade a esse problema que tanto tem pessoas que sofrem em nosso município. Continua em discussão o requerimento. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população presente e acompanhando aí pelo Facebook da Câmara Municipal, uma boa tarde a todos. Bom, com relação a esse requerimento, eu venho reforçar também na questão da importância da detecção dessa enfermidade, a fibromialgia. Por quê? Infelizmente, é uma doença silenciosa. Muitas pessoas têm e nem sabem que têm, porque não existe um exame que detecte essa doença, mas sim, depende muito do médico, que ele vai fazer vários exames e ir descartando para chegar a possibilidade de dizer, é fibromialgia, que não tem um exame específico. E a gente sabe que existem essas pessoas no município que é portadora dessa doença, dessa enfermidade, e é importante também essa conscientização da população, tendo em vista aqui que, na sua pergunta número 3, o Poder Executivo tem alguma ferramenta de conscientização e divulgação de informações acerca da doença, por quê? É uma doença que bastante gente ainda não sabe. Eu vim a ter informações dessa doença no final do ano passado, com uma munícipe aqui, que ela começou a relatar para mim como que eram as dores terríveis que ela sentia, e as crises. Então, eu vejo que esse requerimento é de fundamental importância para a gente tentar identificar e conscientizar também a todos em relação a essa doença. Obrigado pela atenção de todos. Continua a discussão com o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contas que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 53 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Erlon Marundo de Freitas. Sr. Presidente, requeira obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Erlon Marundo de Freitas, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 10 de setembro de 2020. Requeira ainda que após a deliberação, desciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rolinda Silva, 13 de julho de 2020. Vereador Wagner Takeshi Oxizaco. O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Requerimento número 54 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Gentil Dias de Moraes. Sr. Presidente, requeira obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Gentil Dias de Moraes. Aos 91 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 15 de setembro de 2020. Requeira ainda que após a deliberação, desciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rolinda Silva, 16 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Requerimento número 55 de 2020. Questiono se as estradas especificadas do bairro da Serra estão aptas a receber denominação. Sr. Presidente, requeiro à mesa ouvir de egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais. Se questione o Sr. Prefeito as seguintes. Estradas municipais estão aptas a receber denominação. Estrada Municipal, PDD 494, trecho de 2,9 km, conforme cloquinha anexo. Estrada Municipal, PDD 495, trecho de 3,4 km, conforme cloquinha anexo. Estrada Municipal, sem codificação, trecho de 1,2 km, conforme cloquinha anexo. Estrada Municipal, PDD 464, trecho de 3,1 km, conforme cloquinha anexo. Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar as referidas vias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lentes. Em discussão, o requerimento. Sr. Presidente, nobres vereadores, nossos acompanhantes, através do Facebook aqui da Câmara, funcionários desta Casa, boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento porque, como os nobres vereadores vêm acompanhando, são vários requerimentos que esse vereador vem fazendo sobre as estradas do nosso município. Onde o requerimento é muito importante, como foi lido o requerimento anterior aqui, a gente traz uma resposta para os nossos municípios. Então, as nossas estradas, o que acontece? Elas são PDDs. E, muitas vezes, a gente luta em pedido das melhorias das PDDs. Nós tivemos uma PDD recente, uma PDD aqui no nosso bairro. Ficamos dois anos para a melhoria dessa PDD. É uma estrada municipal. E ela foi feita um trabalho, agora ficou boa. Então, dando nome nessas PDD, oficializando ela, ela vem mais de encontro com aquilo que a população pede. Ela vem mostrar para a população, ela vem ter um nome oficial, também buscando mais recursos, trabalhando em cima de uma melhoria das estradas. Então, esses requerimentos feitos por esse vereador aqui é desta casa, não é do vereador Zanelli, é de todos os nobres vereadores e vereadoras desta casa aqui, que trabalhamos juntos em prol desses requerimentos. Então, essas estradas sendo oficializadas, é o trabalho da casa legislativa aqui, de todos nós. Então, peço o grande apoio para todos os vereadores e vereadoras desta casa. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados quem for em conta que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 56, 2020. Solicite informações sobre a aplicação de conteúdo educacional no período de pandemia. Sr. Presidente, considerando que o atual cenário de pandemia tem prejudicando drasticamente todo o sistema educacional brasileiro, requer a mesa ouvir de igreja plenária e atendidas às demais exposições regimentais, que se oficie o Sr. Prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. Como o sistema público municipal de ensino tem atuado para evitar prejuízo aos alunos? Houve a elaboração de material didático específico? Em caso afirmativo, favor enviar cópia dos materiais. Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Há necessidade de se apurar nas informações solicitadas a fim de se verificar se os alunos matriculados na rede pública municipal possuem algum amparo na parte da administração municipal nesse período pandêmico. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 57 de 2020. Solicito informações sobre a venda da colônia de férias da Ilha Cumprida. Sr. Presidente, considerando que em 2017 a administração municipal iniciou o processo licitatório para a venda do imóvel denominado colônia de férias no município de Ilha Cumprida. Requeiro à mesa ouvida egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficie o Sr. Prefeito o seguinte questionamento de interesse público. Onde foram aplicados os recursos provenientes da venda do referido imóvel? Favor enviar cópia de todo o processo licitatório. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faça o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 17 de julho de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os que forem contra que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 58 de 2020. Solicito informações sobre a implantação de leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Sr. Presidente, considerando que, recentemente, a administração municipal publicou em suas mídias sociais a futura implantação de cinco leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, na Santa Casa de Misericórdia, requer a mesa ouvida e grego plenário e atendidas às demais exposições regimentais, que se oficie o Sr. Prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. Quanto custará aos cofres públicos este investimento? Qual a origem dos recursos? Qual será o custo mensal para a manutenção dos leitos? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento, com base na prerrogativa do vereador, de fiscalizar a administração municipal no cuidado da aplicação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 17 de julho de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem querer discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 59 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Aparecido Buena. Sr. Presidente, requer obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Aparecido Buena, aos 72 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 19 de setembro de 2020. Requer ainda que, após a deliberação, desse ciência à família lutada. Plenário-Vereador Roberto Rolinha Silva, 20 de julho de 2020. Vereador Wagner Takechia Shizako. O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 84 de 2020. Indica a extensão da rede de fornecimento de água no bairro do Boa Vista. Sr. Presidente, indica ao Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a extensão da rede de fornecimento de água no bairro do Boa Vista, em local próximo à mineradora Minerf. Plenário-Vereador Roberto Rolinha Silva, 8 de julho de 2020. Vereador Wagner Takechia Shizako. Indicação número 85 de 2020. Indica a instalação de lombadas no bairro do Secap. Sr. Presidente, indica ao Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de lombadas no bairro Secap. Uma na rua Chossá do Rama e outra na rua José Escanhoela. Plenário-Vereador Roberto Rolinha Silva, 9 de julho de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 86 de 2020. Indica a necessidade de instituição do dia municipal da fibromialgia e do atendimento preferencial aos portadores desta enfermidade. Sr. Presidente, indica ao Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que se envia a esta Casa um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do dia municipal da fibromialgia e do atendimento preferencial aos portadores desta enfermidade. Plenário-Vereador Roberto Rolinha Silva, 10 de julho de 2020. Marli Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Adélcio Vieira de Jesus e Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 87 de 2020. Indica a instalação de iluminação pública no bairro Paulo Zimenez. Sr. Presidente, indica ao Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para a colocação de iluminação pública na rua Simão Rodrigues Machado, na altura do número 239 e na rua Eleodoro Camargo, a partir do número 169 do bairro Paulo Zimenez. Plenário-Vereador Roberto Rolinha da Silva, 15 de julho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 88 de 2020. Indica a instalação de tubos para a drenagem de águas pluviais no bairro Paulo Zimenez. Sr. Presidente, considerando que a prestação de serviços de escoamento de água pluvial é de responsabilidade do município, indico ao Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para a colocação de tubos para a drenagem de águas pluviais na rua Eleodoro Camargo, no bairro Paulo Zimenez. Plenário-Vereador Roberto Rolinha da Silva, 15 de julho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 89 de 2020. Indico o fornecimento de box comercial para os comerciantes da feira do Portal das Águas. Sr. Presidente, considerando que o Portal das Águas é um ponto turístico, em que o comércio no local atrai diversas pessoas, considerando que os comerciantes locais estão trabalhando com barracas inadequadas, indico ao Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para o fornecimento de box comercial para os comerciantes da feira do Portal das Águas. Plenário-Vereador Roberto Rolinha da Silva, 15 de julho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 90 de 2020. Indica a limpeza de tubulação no bairro Vieirinhas. Sr. Presidente, indica o Sr. Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a limpeza de tubulação no bairro Vieirinhas, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Plenário-Vereador Roberto Rolinha da Silva, 17 de julho de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. As indicações seriam encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria do expediente, passamos ao tema livre aos vereadores inscritos. Solicitaria aos vereadores inscritos que fossem breve em sua fala, devido a seguindo a orientação da saúde, para nós mesmos. Então, em vez de se estender até os 10 minutos, que fosse Maria Aparecida Gordinho. Sr. Presidente, peço dispensa, regimental aqui de cumprimentos, mas gostaria também da minha fala também chegar a vocês que estão acompanhando pelo Facebook a nossa sessão. Quero também me dirigir aos colegas vereadores esta fala, para que levem uma reflexão para todos nós. com a atual crise na saúde, na economia e na política que estamos atravessando, muitas pessoas têm se pronunciado, apresentando opiniões sobre os assuntos que nos preocupam como sociedade. De um lado, esse cenário nos revela que há muitas e diferentes opiniões, o que é natural e desejável e uma democracia. De outro lado, nos provoca algumas reflexões. Há, apesar das diferentes opiniões, uma disposição para dialogar e construir soluções conjuntamente. Muitos se têm falado sobre democracia, mas será que estamos nos comportando de acordo com o verdadeiro espírito democrático? O atual cenário nos mostra que a sociedade se encontra polarizada, pois tudo é visto a partir de uma perspectiva da esquerda ou da direita ou de nós contra eles. Esse modo de compreender a realidade acaba tomando conta de todos nós e engolindo as nossas vidas. Muitas vezes nem percebemos que até mesmo em nossas casas, com os nossos familiares e amigos, estamos fechados em nossas convicções. deixando de ouvir outras ideias que podem ampliar e melhorar o nosso modo de pensar. Quanto perdemos com isso? Impedindo que o valor das diferentes perspectivas enriqueça a nossa compreensão da realidade. Quando deixamos de crescer, quando nos recusamos de aprender com a riqueza do outro, gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, para o fato de que não podemos permanecer cegos frente às consequências desses comportamentos na política, porque no fundo ele destrói a própria política. Ele nos desune e nos paralisa. Ele faz com que a gente se preocupe mais em apontar os problemas do que construir soluções. Como teremos uma sociedade melhor nos comportando desta maneira? Que cidade deixaremos para os nossos filhos e netos? Qualquer criança é capaz de apontar os problemas. Isso é fácil, mas precisamos de pessoas adultas para construir as soluções. a política é o contrário da guerra. A política existe para que a gente consiga resolver os problemas pelo diálogo e tem o seu objetivo final de realizar o bem comum. E o bem comum não é o bem de uma classe, nem de um grupo ou de uma elite. O bem comum é o bem de todos. É o bem de todos naquilo que todos temos em comum. Cada um de nós, cidadão de piedade, é único, é irrepetível. Essa é a riqueza de nossa cidade. Mas, apesar de sermos únicos, irrepetíveis, nós compartilhamos assuntos comuns pelo fato de vivermos na mesma cidade. Penso que todos nós queremos o melhor. Devemos cuidar de nossas ruas, de nossas escolas, de nossos hospitais. Portanto, cada um de nós precisa contribuir, dando sua resposta para juntos realizarmos o bem comum em nossa cidade. Só realizaremos esse bem comum, presidente, se ouvirmos a todos, se levarmos em consideração as ideias de todos e, sobretudo, se estivermos comprometidos com a construção e soluções que visem o bem de todos. Precisamos nos unir. Este é o verdadeiro espírito democrático. É importante apresentarmos nosso posicionamento e defendê-los, mas devemos fazê-los sempre com o objetivo de contribuir para o bem de todos e não pelo simples embate. Sozinhos não somos capazes de ver e de compreender os vários aspectos da nossa realidade, que é muito complexa. Juntos somos capazes de ver mais e de compreender melhor e de ir mais longe. Juntos podemos construir soluções para fazer de nossa cidade e nosso país lugares melhores para cada um de nós, para a nossa família. juntos somos capazes de fazer mais, unidos fazemos mais. O bem comum em nossa cidade é responsabilidade de todos nós, é responsabilidade de cada um que assume o mandato político e é responsabilidade também de cada cidadão. Todos importam e a contribuição de cada um é necessária. Assim nós desenvolveremos verdadeiramente como pessoas. Assim desenvolveremos nossa cidade e assim fortaleceremos a democracia em nosso país. Muito obrigado a todos e boa tarde a todos. Vereadora Adélcio. Peço ao senhor presidente a dispensa dos regimentais pelos cumprimentos. então o que me traz aqui também nesta noite é sobre a situação a qual a humanidade está passando e não é piedade não é exceção todo mundo está sofrendo com esse problema do coronavírus e nós não podemos nos esquecer que precisamos cuidar das duas alas evitar o contágio mas também não podemos deixar que a nossa economia ela venha a sofrer consequências drásticas com esse problema que está assolando também o nosso município. Acredito que é de conhecimento de todos os vereadores desta casa desde que assumi essa legislatura impedem muito para que o nosso executivo ele fornecesse um engenheiro ambiental para que os agricultores conseguissem a outorga de água o que significa a outorga de água que eles possam ter um acesso fácil ao crédito se um produtor hoje for fazer por custos pessoais uma outorga de água e sai em torno de 5 a 6 mil reais se a prefeitura a casa da agricultura fornecesse um engenheiro ambiental somente o produtor pagaria as taxas em torno de 800 a 900 reais e teria a outorga de água consequência disso nobres pares vereadores e população do nosso município também mandando o auxílio emergencial do governo federal de 600 reais para as pessoas aqueles produtores que tem hoje a outorga de água o governo federal disponibilizou 40 mil reais por produtor só que para 40 mil reais com 6% de juros ao ano com 3 anos para ser pago mas como a maioria dos produtores de pedálias não tem outorga não tem acesso a esse benefício que viria numa hora tão propícia da nossa economia outro fator que eu quero deixar também aqui é para os comerciantes desse nosso município que nós sabemos que o comércio dessa cidade ele depende também que o produtor rural que o sistema agrícola ele tenha êxito e nós devemos graças a Deus que piedade ele tem um sistema produtivo distributivo que traz muitos recursos para esse município nós temos cerca de 3 mil produtores 72 barracões de beniciamento de legumes tanto isso vem somar para o crescimento fortalecimento melhorizando da economia de piedade e vitalizando as minhas palavras que como o nosso presidente nos pediu como nós estamos preservando também que temos vereadores no sistema de risco aqui então eu vou diminuir o meu tempo falando ainda sobre o auxílio auxílio emergencial diria essas palavras aos comerciantes desse nosso município que existe um crédito também para eles de 40 mil reais eles têm 36 meses para pagar esse crédito só que esse auxílio para eles é melhor do que para os agricultores ainda é de 3,6% ao ano em três parcelas anuais então aqueles comerciantes que estiver assistindo nesse instante leve um formulário pegue um formulário no Banco do Brasil ou na caixa e leve ao seu contador que ele preenche e leve até a agência bancária para conseguir esse benefício eu acredito que andei conversando com o gerente do Banco do Brasil ele que passou essas informações e virar benefício da nossa cidade muito obrigado a todos não havendo mais vereador escrito o tema livre consulta senhor vereador se dispensa o intervalo regimental de 15 minutos passamos então para a ordem do dia se dispensa também a chamada regimental nós vamos direto para a pauta tá certo tá chamando esqueci Adel Silvieira de Jesus presente Alex Pinheiro da Silva presente Benedito Alves dos Santos presente Daniel Dias de Moraes presente Geraldo Amâncio Vieira presente Jorge de Souza Biscaia Júnior presente José Nézia Xavier Lemes presente Marli Aparecida Godinho presente Mauro Vieira Machado presente Nelson Prestes Oliveira presente Ilza Maria dos Santos Godinho Samuel de Oliveira Guimarães presente Wagner Taqueche Oxizaco todos os vereadores presentes senhor presente passamos ao ordem do dia com a redação final do projeto 23 2020 dispõe sobre as diretrizes a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2021 e outras previdências o projeto já foi lido senhor dispensa a leitura passamos então a coloca em discussão a redação final do projeto de lei não havendo quem queria discutir coloque votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados os que forem contra que se levantem projeto de lei aprovado com a redação final por todos os vereadores projeto de lei número 7 2020 declara de utilidade pública a comunidade assistencial Jesus Cristo socorro os aflitos da outra previdência projeto também já foi lido os senhores pensam a leitura peço o senhor secretário que faça a leitura as parecidas comissões comissão de justiça e redação processo número 7.553 2020 projeto de lei número 7 de 2020 de autoria do vereador Wagner Takeshi Oxizaco declara utilidade pública a comunidade assistencial Jesus Cristo socorre os aflitos e da outras providências parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 1 do 7 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro comissão de finanças e orçamento processo número 7.553 de 2020 projeto de lei número 7 de 2020 de autoria do vereador Wagner Takeshi Oxizaco declara utilidade pública a comunidade assistencial Jesus Cristo socorre os aflitos e da outras providências parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 6 do 7 de 2020 Nelson Nelson Prestes Oliveira presidente Jorge de Souza Biscaia Jr vice-presidente Wagner Takeshi Oxizaco membro comissão de educação cultura saúde e assistência social processo número 7.553 de 2020 projeto de lei número 7 de 2020 de autoria do vereador Wagner Takeshi Oxizaco declara utilidade pública a comunidade assistencial Jesus Cristo socorre os aflitos e da outras providências parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 6 do 7 de 2020 Geraldo Amâncio Vieira presidente Nilza Maria do Santos Gordinho vice-presidente Samuel Oliveira Guimarães membro em discussão o projeto excelentíssimo presidente nobres vereadores boa tarde a todos o que me traz na tribuna é sobre esse projeto de lei 7 de 2020 da minha autoria onde declaro de utilidade pública a entidade comunidade assistencial Jesus Cristo socorre os aflitos essa entidade está localizada no bairro do Piratuba onde o presidente é o pastor Joilson dos Santos Lima senhores essa entidade tem como objetivo oferecer soluções terapêuticas no processo de reabilitação de dependência química e transtornos emocionais além disso essa entidade terá uma casa de passagem para atender as pessoas em situação de rua isso irá suprir as necessidades dessa demanda do nosso município esta casa de passagem já tem local próprio será no bairro dos Cotianos na rua Capitão Moraes senhores com a chegada do inverno devemos nos preocupar mais com esses moradores de ruas devido principalmente ao contágio do coronavírus com perigo a chegar a óbito senhores vereadores peço que todos os senhores aprovem este projeto de extrema importância para o nosso município e de grandes melhorias para a nossa cidade muito obrigado a todos continua em discussão o projeto não havendo quem que discutir coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem conta que se levantem projeto aprovado por todos os vereadores antes de encerrar a nossa sessão eu pediria aos senhores vereadores das comissões hoje foi cobrado às 15h30 horas quase descendo para cá para para a sessão um pouco antes para acertar as coisas cobrado pelo executivo de audiência pública sobre o projeto como é que ele falou não tem nada não tem nenhum projeto aqui que ele falou então mas como ele falou tem audiência pública foi sugerido audiência pública que seria eu penso que a revisão do plano de saneamento de serviço de água esgoto do município penso que é isso ele quis dizer ele não soube falar que é projeto que é ela que ele falou que era da expansão urbana que era um outro projeto que não tem nada a ver com o que está aqui desde que eu mandei buscar que todos eles nós temos que tomar cuidado por causa do plano que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional que é do saneamento básico do Brasil então a gente tem que ter cuidado até sugerir alguma coisa a mais para executir as comissões sugerir alguma coisa a mais junto com o nosso jurídico para que dê maior dê maior que essa audiência pública foi sugerido aqui no projeto mas eu acho que temos que caminhar mais um pouco para a gente dar continuidade a esse projeto e com calma com esses projetos aqui outro eu pedi até que se aperfeiçoasse também que é a mudança no estatuto do servidor público aí fica um juri um procurador jogando para o outro é do procuradoria não foi eu que fiz pois então vai ser reprovado eu fui bem claro com eles também que esse da alteração do estatuto do servidor público que está aqui também agora então vai ser vai ser reprovado só que eles não se manifestaram até agora está nos 15 dias que eu conversei então passando para o senhor que às vezes a gente eu estou de casa mas por telefone a gente vai vai direcionando alguma coisa recebendo informação tanto da câmara como da do executivo e outro plano de mobilidade urbana também acho que tem que aperfeiçoar mais alguma coisa também então melhor esclarecimento está sugerido aqui junto com as comissões de obras de mobilidade urbana quer dizer aperfeiçoar mais alguma coisa para que a gente dê continuidade isso aqui nós temos 15 dias então os vereadores que quiserem vir vindo aqui vendo o projeto vão vendo e vão sugerindo para nós que nós jogamos lá certo não vendo mais nada então ele está pedindo também como eu lembro de leão aqui agora no projeto de revisão do plano de serviço de saneamento de serviço de água está fazendo urgência isso aqui isso aqui não tem razão de urgência também que agora nós estamos praticamente de 15 em 15 dias ele sabe muito bem então dá tempo de a gente sugerir mais alguma coisa de volta ao executivo certo senhor presidente uma dúvida o senhor falou que foi cobrado de uma audiência pública mas do qual projeto que eu não entendi no início ele não soube dizer qual projeto ele falou que seria da expansão urbana eu falei mas não tem expansão urbana eu peguei e fiquei quem sabe tinha mandado aqui não tinha visto então eu procurei agora não tem mas ele quis dizer que é isso do saneamento básico penso que é isso e da mobilidade urbana também mas essa cobrança então foi extraoficial não foi através de ofício nada ele sugeriu mas aí a audiência pública tem que partir deles que o projeto veio de lá a audiência pública é deles eles faziam uma nós fazemos outra correto entendi obrigado mas bem-vindo chegou agora esse aqui é da que trouxe agora que altera a redação do inciso terceiro suprime o índice e quarto do parágrafo terceiro e quarto de todos os artigos segundo a lei municipal 4098 de abril 2010 que transformaram rural as margens da represa do Pararanga em área de expansão urbana isso aí chegou quando acho que já foi aprovado isso aí já já foi aprovado já foi prontinho a ver esse aqui tá trazendo dinheiro para o município para o município isso já foi aprovado já foi é aquele da represa do Pararanga que eles tinham a contrapartida para dar dinheiro para o município mas já foi aprovado pelas comissões correto e aquele que o loteamento lá da represa do Pararanga teria que devolver dinheiro para o município porque eles tinham a contrapartida depositado e a prefeitura está pedindo o dinheiro de volta então a comissão de justiça e a redação diante do exposto solicitamos se oficia o senhor prefeito para que o referido conselho se manifeste quanto a proposta atendendo assim a exigência legal para seguimento da matéria no respondente agora para nós também então é não manda o documento não não se não a então voltamos dia 3 na próxima sessão obrigado e se declare encerrado a primeira sessão Obrigado.